Oi, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui porque é um dia muito especial, né? Dia dos pais. Aproveito pra desejar um feliz dia dos pais pro meu pai, pro pai de vocês, pai de todo mundo, né? E pro seu pai também, né? Fizinho. Ó, a gente vai... Vou mostrar aqui, ó, pro pessoal, ó. Esse é o presente surpresa que a gente embalou pra dar pro papai. Aí vocês vão acompanhar ele e a gente vai entregar pra ele. Ele não sabe o que é ainda. Eu não sei. E vamos fazer um cartãozinho, né? Vamos fazer? Vamos. A gente tem carimbo aqui, né? Ainda tem? Tem. Vamos lá. Qual carimbo você quer usar? Papai policial. Ah, policial. Tá, vamos pôr um pouquinho de tinta aqui, nosso carimbo. Aí. Lindo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou apertar. Tá. Ó, a gente vai carimbar aqui na nossa folhinha. Pois? Pois? Vai. Aí. Pronto. Nossa, o rosto dele ficou meio deformado um pouco, né? Aí. Isso. Você vai usar o giz? Vamos usar giz de cera também? Vai. Qual cor você quer? Papai policial. Isso. Você tá desenhando aí? O que você tá fazendo? Você... Você... Fala um coração pra ele. Ah, um coração. Vou fazer. Aí. Põe uma marca aqui. Isso. E aí? Coração que cor? Ah, coração... É... Coração é de vermelho. Ah, de vermelho. Coração é de vermelho, tá? Coração. Então, vamos lá. Senta aqui. Você tá caindo aí da cadeira. O pessoal não tá te vendo direito. Ó, um coração. Um só, né? É. Aí tá bom? Tá bom. Um. Agora... E agora? Agora eu vou carimbar. Mais carimbo? Mais carimbo. Tem celular, tem distintivo, tem um carro. Eu quero carimbo. Acho que o carro é legal, né? Tá legal. Vamos passar aqui bem. Passa bem na tinta aí. Passou? Tá aqui. Deixa eu pegar uma massa. Aí, fez força. Aí. Põe. Põe. Depois que essa... Isso é duro, né? Onde vai pôr? Ah, pode ser aqui do lado. Aqui. Aqui onde tá o branco? Aqui. É esse. Aí onde tá o branco. Apertar bem. É isso. Aí. Comei em cima do coração, né? Em cima. Não tem problema. Ah, não tem problema. Tá. Ó. Então vamos lá. O bigode do papai, ó. Eu já vou desenhar só. Vou desenhar? Ah. Eu gosto. E qual mensagem você quer escrever? Vou começar? O que você vai escrever aqui, papai? Eu vou fazer tudo. Hã? Quer deixar uma mensagem aqui, papai? Não. Pode ser. O que mensagem? Mensagem de colas. Pode ser. Mas você não quer deixar nada escrito aqui? Sim, agora. O que? Quero... Cachorro. Cachorro. Não, mas aí não cabe, né? Você não quer deixar um texto aqui escrito, papai? Pode ser. O que? O que a gente escreve? Um texto. É. O que a gente escreve pra ele? Papai? Papai, é. Papai? Papai. Ah, vou escrever com isso aqui. Papai. O que mais? Agora é o papai. O que mais que eu vou escrever? Mais nada? Ah, tem que ser o papai. O papai, bem maior. A gente terminou aqui de desenhar e vamos mostrar a arte aqui, ó. Que a gente fez. Bom, agora a gente vai chamar o papai e vamos entregar o presente pra ele. Né? Pode ser? Eu vou chamar daqui. E tá com a boca suja. Eu vou chamar o papai daqui ou lá fora? Não sei. A gente chama e entrega o presente dele, né? Aqui. Pode ser, né? Vem. Então vamos lá. Pode. Então vamos. Eu tô curioso, hein? O que que é que tem de surpresa? Chamamos aqui o papai, né? Que é o dia dele hoje. Então a gente fez uma surpresa, né? Eu embrulhei aqui no papel que tinha em casa mesmo. Ela tá escondendo uma semana isso aqui. Eu tô curioso pra saber. Então agora você pode abrir, né? Já posso abrir? Já pode abrir. O que que foi, Pê? Você vai me entregar alguma coisa? Ah, é um cartãozinho. Ah, e esse aqui com certeza é o melhor presente. E olha que bonitinho o dia dos pais. Não encarga ele. Papai, olha lá, escreveu. Tem a Luísa, tem o Pedro. Olha. Aqui, ó. Eu mostrei. Ah, você já mostrou? Já mostrei. Que lindo. Obrigado. Te amo. Agora, agora. Obrigado. De nada. Vamos abrir esse aqui também. Vai ser muito lindo. Também tenho certeza que vai ser muito legal. Tem mensagem também. Vamos ler. Pai, quanto mais eu penso, mais eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Ah, obrigado, gente. Gente, te amo, hein, vocês. Que legal. Vocês são muito especial pra mim. Vocês são demais. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. E eu quis dar um presente pra ele que fosse representar a sua família, sabe? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver que lado que tá. Tá desse lado aqui. Tá desse lado. Eu vou ver primeiro, hein? Vamos ver depois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, é nada. Que louco. Que legal. Só eu que tinha visto, né? Nossa, demais, demais, demais. Adorei. Nossa cara mesmo. Eee, olha lá, gente. Olha isso. Nossa, eu quero ver. Dá um pouco de reflexo, né? Ah, é verdade. Acho que dá pra ver, né? Cuidado com o hipinho, ó. É. Tem aqui o Pedro de Velotrol, de Totoquinha. É, Totoquinha. Tem a Luísa aqui. A Luísa. E aqui? Aqui é um cachorro que não é nosso, né? É, que é do Simpsons, né? É do Simpsons, né? É do Simpsons, olha que legal. Adorei, gente. Amei, amei, amei. Muito bom, muito bom. Tô muito feliz. Mas o mais feliz e o melhor de tudo é passar esse dia junto, né? Com a família, independente de presente, bem material, o mais importante é esse afeto, essa união e esse carinho, né? É verdade. Então, isso aqui não foi nada combinado. Esse vídeo aqui foi, sei lá, né? Foi meio, de repente. É, eu resolvi pegar a câmera e vamos mostrar aí, né? É isso aí. Eu adorei todos os presentes. Adorei muito. A gente já tinha um quadro aqui, mas tava faltando a Luísa. A gente já tinha um quadro desse do Simpsons, mas aí agora a Luísa apareceu no quadro. A gente vai tirar o quadro antigo e vai colocar esse mais novo agora. Muito legal. Papai, eu... É isso? Já quer finalizar? Você que manda no vídeo. Eu tô aqui. Papai, eu sei você. Vila pra aqui. Aqui? Sim. Aí eu ponho seu presente aqui. Tá bom. Vamos deixar aqui e vamos lá dar tchau pessoal, Natal. Muito obrigado. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Também te amo, meu filho. Desce, desce.